Diálogos Contemporâneos Célia Chacriabá Educação, cultura, meio ambiente, redes sociais, questões de gênero e diversidade, mobilidade social, atentividade e vida urbana. Grandes Transformações do Brasil e do Mundo em Diálogos Abertos ou Massa de Globo. Renato Janine Ribeiro Célia Chacriabá Viviane Mosé Dijamira do Bem Gessé Souza Fernanda Caimane Vladimir Safado Inácio de Loyola Brandão Luiz Gonzaga Peruso Emíria Goultenberg Diálogos Contemporâneos Refletindo um mundo em movimento O que nos preocupa, o que nos move Realização, Associação Amigos do Segredo e da Cultura A todas e todos uma ótima tarde Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos Que se realiza em Brasília e em Campo Grande simultaneamente até 12 de junho. São 22 palestras, todas com entrada franca, aqui na UNB e no Museu da República, no Distrito Federal e na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Todas as conferências e debates serão gravadas e também transmitidos via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão acompanhando pela internet. Aos que estão acompanhando pelo Facebook, pedimos que convidem seus amigos e amigas para que também possam participar. Registramos os nossos especiais agradecimentos à deputada federal BDF, Érica Cocay, que destacou a emenda parlamentar de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. Toda a nossa gratidão. Queremos agradecer também o apoio do Ministério da Cultura, da Universidade de Brasília, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, da Secretaria de Cultura do BDF e da Rádio Cultura FM de Brasília. O ciclo de conferências de diálogos contemporâneos é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura com a produção executiva de Zerito Passos e direção geral de Wilson Rodrigues. Antes de iniciarmos a conferência, nós informamos que ao final da exposição da palestrante haverá debate. Aos que quiserem participar, nós solicitamos que as perguntas sejam enviadas por escrito. Então vocês podem preencher o formulário e entregar aos nossos ou aos nossos auxiliares. Convidamos para subir ao palco, para falar primeiramente em nome da Universidade de Brasília, só para fazer uma saudação, professora Otamir Amância, decana de extensão da Universidade, representando nesta ocasião a professora Márcia Abraão, nossa reitora. Também gostaria de convidar o professor André Reis, do Decano de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília. Convidamos ainda para concorrer a mesa que fará a mediação do debate a professora Maria Lúcia Pinto Leão, diretora do CEAM UNE. Corrigindo então, é a professora Maria Lúcia Pinto Leão. O tema da conferência de hoje é Mulheres Indígenas, Resistência e Protagonismo. E para falar sobre esse tema, convidamos a socióloga e professora Sélia Zafiabal. Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra para a representante da rede do nosso querido, que vai tratar também, que esse evento está relacionado, é uma ação conjunta com o Conselho de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Então, passo a palavra ao nosso professor. Bom dia, bom dia a todas e todos. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês que atenderam o nosso convite, cumprimentar o meu colega André, Decano de Assuntos Comunitários, cumprimentar a professora Maria Lúcia, em nome de quem eu cumprimento o CEAM, pela construção, pela reflexão, pelo compromisso com a construção de um conhecimento mais ancorado, naquilo que são os interesses do nosso povo, da nossa gente, sempre considero uma felicidade que a gente possa ter essa convivência, Maria Lúcia. E quero registrar que o Conselho de Direitos Humanos, a brincadeirinha, ele é quase que dominado pelo CEAM. Então, se a presença do CEAM no Conselho é muito forte, exatamente pela história, pela tradição, pelo compromisso com a causa dos direitos humanos, não poderia ser diferente. E aí, em nome da professora Maria Lúcia, eu quero cumprimentar a todos e todas as conselheiras que estão aqui e que participam dessa atividade, que é mais uma atividade, no contexto de muitas outras, que nós realizaremos ao longo do ano. Quero cumprimentar a Célia, agradecer pela sua presença. Nós estamos numa expectativa grande desse diálogo, exatamente porque entendemos que a Universidade vive um novo momento, um momento de diálogos para avançar. Diálogos para que a gente reflita, que a gente pense sobre a realidade, mas também que a gente se prepare para resistir. A Universidade vive um momento, todo mundo acompanha, testemunha de profundos atos. Eu diria que nós estamos num momento muito grave e que a interrupção, com todos os sujeitos sociais, que contribuem para a resistência desse país, e aí o povo indígena tem uma delarcação muito clara em relação a isso, é fundamental para que a gente se instrumentalize para a luta que se avizinha, que é a luta da defesa do espaço público, que é a luta por direitos. E aí são os direitos do nosso povo, da nossa gente, mas de todo o nosso povo e de toda a nossa gente, e não o direito de uns e de outros, negando o direito da maioria. Não há que se falar em democracia quando os direitos são negados. E é exatamente nesse contexto que a professora Márcia Bramão, de que eu trago um abraço para cada uma que aqui está, que a professora Márcia cria o Conselho de Direitos Humanos da Universidade do Brasil. Quando ela ousa tomar essa iniciativa, revela um compromisso com a causa. Ou seja, a questão dos direitos humanos não serão mais tratadas aqui ou acolá, nessa ou naquela unidade acadêmica da Universidade do Brasil. A questão dos direitos humanos passa a ser pauta da gestão, pauta da Universidade. Ou seja, é tema que diz respeito a todos e todas que aqui convivem, mas para além dos nossos muros. É uma questão que passa a compor a nossa ação na Universidade e para fora dela na interrupção que a Universidade tem um compromisso de realizar. Então nós assumimos, e aí o André e eu, que somos os dois decanos que comporem o Conselho de Direitos Humanos, nós assumimos essa tarefa de construir uma política de direitos humanos da Universidade. Uma política que vem a partir das investigações que nós realizamos. E aí não foi por um acaso que o Conselho foi lançado no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, de resistência. É um campo de resistência e luta permanente por direitos, de um setor que é majoritário do ponto de vista numérico e minorizado quando se trata de políticas públicas. Foi lançado na apresentação de uma pesquisa da professora Luz Bandeira, reveladora da condição de violência porque passam as mulheres no campus da Universidade de Graça. E aí significa o quê? Que nós queremos explicitar os dados. Nós queremos trazer para a visibilidade algo que a sociedade insiste em escamotear, em tratar como uma questão menor. Nós sabemos que na Universidade a expectativa que se tem é de que esse espaço, que é um espaço compromissado com a democracia, com as liberdades, que esse espaço, a violência, ela não seria algo que estaria distante. Entretanto, a Universidade é parte da sociedade. E assim como a sociedade continua com suas práticas racistas, homofóbicas, machistas e outras mais, continua contaminada pela discriminação, continua envolvida na lógica do assujeitamento do outro, independente de quem seja esse outro, então na Universidade nós convivemos com práticas de dominação do masculino sobre o feminino. Então, nós, quando trazemos, então, a pesquisa apresentada pela professora Luz, é para dizer, infelizmente ou felizmente, porque a realidade é contraditória, também na Universidade nós convivemos com práticas que negam a democracia e negam o direito. E a melhor forma da gente enfrentar esse tipo de coisa é trazer uma visibilidade, é dizer, existe, existe, porque o que é negado não é enfrentado. Quando nós fazemos a pesquisa e o conselho tem a responsabilidade sobre isso, nós estamos nos colocando para examinar a realidade e enfrentá-la. Isso diz respeito a mulheres e é por isso que a gente também quer, viu, Sérvia, discutir com vocês a participação das mulheres, porque você é uma mulher ativista de uma causa que é a causa do povo indígena, que passa pela representação do povo indígena, mas passa pela representação das mulheres indígenas. Que passa pela discussão do território, que está sobre risco, está certo? Mas que a discussão do território diz respeito às mulheres indígenas. Porque não há que se pensar num país, numa nação, num povo livre, sempre se pensa nas suas mulheres. Não há que se pensar na emancipação humana, sempre se pensa na emancipação das mulheres. Então, é nesse contexto que a gente faz mais uma atividade, conta hoje com a sua elaboração, com a sua construção, né, que é histórica, mas, acima de tudo, com a sua capacidade de resistência com o povo, no momento em que o Brasil precisa da nossa resistência e que o Brasil exige que a universidade se coloque nesse campo da resistência. Então, muito obrigada, um abraço a todos e tenhamos hoje um bom início, final de manhã e início de tarde. Bom, vou passar rapidamente com o Legão, para a gente pensar em não ouvir a palavra da nossa querida Célia Jandia Báscoa. Então, queridos, ouvir muito e debater. Bom dia, boa tarde a todos, final de novembro, boa tarde a todos e em todas. Para nós é um prazer enorme, uma honra estar aqui na comunidade, não somente como convidado, mas assim como alguém que realmente está ansioso para ouvir o que a nossa querida amiga Célia tem que apresentar para a gente. Nós que representamos também, além do Conceito de Direitos Humanos da União de Meio, nós que representamos também o Decanato da Sociedade, ele foi justamente criado para, como o Decanato do Meio, para que ele pudesse ter ações voltadas para a comunidade, no sentido do centro de pertencimento, do enquadramento e de outros aspectos, então que a unidade é a presença do ser humano aqui dentro da União de Meio. Parece estranho que falou isso, a presença do ser humano na União de Meio, mas quando a gente trata de assuntos acadêmicos, de aprendizagem, tudo mais a gente acaba conhecendo o ser humano que está aqui aprendendo, que está aqui na unidade e tudo mais. Inclusive, na perspectiva da questão dos direitos humanos, podia ser que há algo bem peculiar, que é a nossa direita de diversidade. Na questão da diversidade, nós temos a questão indígena, nós temos a questão negra, nós temos as mulheres, que se fazem presente, já não se tornam mais minoria, no sentido do poder político dentro da universidade. Como exemplo, nós temos hoje uma reitora que é, e isso é significativo para essa batalha, essa luta, constrante com a mulher que tinha, todos os intertícios, para ter o seu espaço. E o importante a gente trazer nesses debates que a gente está fazendo, é que a gente percebe que a universidade acaba sendo, para o primeiro dos casos, aquele local, ainda não está a educação cartesiana, ou cartorial, ou bancada, que o estudante já recebe as informações como se fosse uma extensão do estúmero. Na realidade, esse espaço aqui, essa discussão de estúmeres traz, justamente a procura do que significa realmente a universidade. Já está sendo dedos para ver debaixo, faz construção com deficiência teórica, para fortalecer mais a aprendizagem, que é além dos currículos que são estudados em sala de aula. Uma coisa interessante, só para fechar, nós estamos tendo um momento muito importante, que é com respeito à formação de nossos entes na questão da universidade. Professores, servidores, nós que vivemos no ano passado, e desse ano estamos fazendo a formação de universidade, com os nossos servidores de segurança, como abordar os nossos entes na universidade, que nós temos hoje, todos eles aqui presentes, os lembros, os indígenas, os triambolas, LGBTs, participantes, como a gente trata-os no sentido de respeitar a dignidade de todos os presentes nessa questão toda. Ontem nós estivemos na Faculdade de Comunicação, porque esse ano, isso é que é importante até hidratar, nós conseguimos resgatar, em 2014, foi um estudo vestibular indígena que nós temos. Possuímos resgatar, esse ano, vestibular indígena, então, nesse ano, tem 72 vagas preenchidas de indígenas, que foram 34, se tornando nesse semestre, e o reciclante entra no segundo semestre. Isso, para nós, é uma coisa muito grande, é uma sociedade que está preparada para isso. Então, estivemos ontem na Faculdade de Comunicação, discutimos com os professores da Faculdade de Comunicação e Comunicação como trabalhar a inserção do indígena, porque, se não, o que acontece? Eles ficam-nos excluídos de dentro. Fica aquela falsa ideia da inserção, que a universidade é aberta e tudo mais, só que, na realidade, eles continuam aqui dentro, excluídos. Isso não pode acontecer. Então, que esse momento agora seja de reflexão, assim, a nossa querida NLCR, vai trazer para a gente com a sua questão fenomenológica, ou seja, a experiência que atrás, isso não é conhecimento, isso é importante se traduzir. A academia tem que valorizar a sabedoria, no sentido da experiência, da tradição, da cultura, da oralidade, e, então, isso também é uma coisa para vocês. Então, para vocês, assim, se eleite, porque eu também vou me deitar com o teólogo aqui, e isso mostra uma nova marca na universidade brasileira, trazendo temas concluídos para o debate e formando aquele currículo que nós queremos construir no universitário, que não é só o currículo acadêmico e sala de aula, mas o currículo mais abrangente da sala de aula, que vai fazer com que a sociedade é muito, muito obrigado, um bom, bom e bom enquanto os outros. Bom, gente, então, hoje, a gente abre essa cena, eu queria dizer, cena chateada, agora eu vou ser a palavra e a gente chateada. E aqui é o que somos todos, né? Eu queria que, na primeira vez, agradecer o Centro Estudos Avançados dos Santos Disciplinários, né? Que concorreram o nosso querido professor Alexandre Bernardino, da porta do nosso Instituto Humanos do Centro Estudos Avançados da Universidade, professora, parque-oscriadora, dureta, do Descubra, do Instituto Humanos, né? Toda a equipe de apoio do Instituto, Elen, Sandra, Noé, Lisa, e Chiquinho, que não é do cinema, é da Universidade, então, sempre foi o patro-mão da Universidade, cumprimentar, ser vivo, nós que falamos o seu livro, por favor, gente, porque eu quero dar a felicidade. Eu quero agradeço que eu sigo e toda a sua equipe de produção, Renata, porque todos os nomes, e dizer que isso aqui é uma articulação entre a ciência, a sociedade, que se expressa na cultura, educação, cultura. Não existe relação, mas é significante para descontruir o que nós chamamos de apoiação também dos saberes. e eu acho que a Célia Chapeavá, por exemplo, quando estude Vamos Avançar com a Educação, eu acho que é o momento dela agora trazer todo o seu saber e todo o seu conhecimento. Palmas para a gente. Vocês terão 40 minutos para ouvi-la e o debate que continua. Bom dia, companheirada. Bom dia. Eu ia começar falando, mas eu vou começar então cantando porque é um de trás a maior inspiração da elaboração de conhecimento a partir da nossa identidade. Então, vou começar falando cantando. Mas antes de cantar, gostaria de em nome de todas as mulheres aqui, ter a liberdade de agradecer duas companheiras indígenas que também estão vendo ali. Agradecer em nome de todas as mulheres e cumprimentar a participação indígena aqui, duas mulheres presentes. Amém. Amém. Agradecimientos Oi, Quito. Oi, Quito, daqui. Amba, oi, preze. Curitam, oi, quinto, roro. Oi, Quito, daqui. Amba, oi, preze. Curitam, oi, quinto, roro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui mulher, vem dançar, vem aqui cantar seu canto de força, vem aqui trazer o conhecimento. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a professora Maria e também a professora Ana Tereza, que proporcionou também trazer para esse ciclo de debate, agradecer a todos os companheiros e também dizer que para mim é uma honra estar aqui também, não exatamente dividindo esse ciclo de debate, mas compartilhando aquele, porque nessa divisão nós não somos metade, nós somos o todo, e acabamos multiplicando também esse processo de resistência, esse momento grave e também transformando isso em oportunidade de enunciação do conhecimento, através da produção de conhecimento de vários corpos expressados, desde a população indígena, negra, mesmo as populações LGBT que passam por um momento expressivo de resistência na atual conjuntura desconjuntada em que vivemos. Para iniciar, eu gostaria de dizer um pouco de onde eu venho, eu sou Célia Chacriabá, lá do norte de Minas, na divina da Bahia, e quando eu entrei na escola indígena, com 6 anos de idade, eu falo que eu tive a grande sorte de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alos Catal. Porque se isso já é violento para o lado de cá, imagina quando chega nos nossos territórios indígenas, nos 305 povos do Brasil, e começa um processo de colonização. Então, o processo de colonização, ele é muito perigoso, e aí disse um companheiro também que se o processo de colonização, ele começa com nossas mentes, nós temos que fazer um processo reverso, que é descolonizar a partir dos nossos pés, a partir de pisar o pé no chão do território indígena, que é onde também emerge muito conhecimento. Então, quando a professora coloca o que é importante trazer esse tipo de debate, a partir de pós e corpos que enuncia a produção de pensamento, é trazer a partir desse chão de maizearismo, que também produz as sementes férias da produção do conhecimento. E aí, quando eu entrei na escola indígena, depois, meados, quando eu era 4ª e 8ª série, não existia essa modalidade no território indígena Criabá, e eu fiquei parada há um ano, porque eu sempre tive resistência de estudar na cidade. E aí, para muita gente isso seria perda, mas para mim foi um grande ganho, porque quando teve a primeira formatura do terceiro ano no território indígena, a segunda do Brasil, eu tenho orgulho de falar que fiz parte dessa primeira formatura de ensino médio em 2007, onde formavam 140 alunos indígenas, sendo que desses 140 alunos indígenas, 100 eram mulheres. Então, para mim, eu me interrompo em dizer que o conhecimento não pode ser visto como privilégio, já que o processo de colonização não foi visto como privilégio de nos colonizar também. E aí, quando me perguntam se eu faço parte daquela primeira turma de professores indígenas, eu digo que não, mas que eu tive a grande honra de ser fruto desses primeiros professores indígenas. Porque foi exatamente em 1996, quando os primeiros professores indígenas assumiam as escolas indígenas no estado de Minas Gerais. Então, esse processo todo de trajetória, para dizer o mais importante, não é pensar e imaginar onde eu estou, onde eu cheguei, mas o processo da trajetória. Minha orientadora está aqui e depois ela me convidou a falar um pouco desse processo de trajetórias. E aí eu falei, ah, não quero falar de trajetória, não quero falar de trajetória, não quero falar de trajetória, para dizer que nesse processo de trajetória sempre existe uma imagem que é concebida para imaginar o que é ser indígena nesse contexto acadêmico, pensa logo uma trajetória, mas não contextualiza que há uma trajetória também, uma outra vestimenta que nos foi imposta. Então, essa história de trajetória nos torna outra gente. Então, eu queria falar de trajetória. Então, eu também, na minha dissertação, estou fazendo essa provocação. Logo depois, em 2009, quando eu formava, tinha recentemente formado no ensino médio, eu também teve a prova da UFMG, na formação intercultural para educadores indígenas, e consegui passar também, que era o primeiro curso de formação intercultural para educadores indígenas, que a turma formou em 2013. Nesse meio-crime, em 2010, quando eu estava cursando o curso de Ciências Sociais, Humanidade e Sociologia, eu fui convidada para assumir o papel de professora de cultura no meu povo, e para mim foi um convite muito importante, porque as pessoas no contexto acadêmico acham importante ser professora na universidade, mas para nós ser professora de cultura não é aquele que exatamente domina a escrita, mas que conhece a cultura com profundidade. E eu falava, como mais velho da minha comunidade, como assim eu não sou capaz, porque eu tenho apenas 24 anos, como que eu vou ocupar esse lugar. E para mim foi muito importante eles me dar essa missão, de uma pessoa que, para eles, conhecia a cultura com profundidade, porque esse lugar do professor de cultura elabora o conhecimento a partir de outro lugar, a partir do território, a partir do ritual, a partir da cultura corporal, a partir de outros elementos que não são escritos, mas que é inscrito através de outros corpos de moralidade. Então, isso vai contar um pouco que quando eu cheguei, depois desse tempo que eu atuei como professora de cultura, atuei apenas três anos no meu território, e aí me fez convite para atuar como a primeira coordenadora de educação escolar indígena no estado de Minas Gerais, na participação da governança. Para mim foi outro convite, também provocativo, mas como assim existem professores desde a década de 80 que trabalham com educação escolar indígena, que pensam os rumos norte à educação escolar indígena, mas aí a professora Macaé na época falava, mas a gente precisa pensar o sul também na educação escolar indígena. Você pensa em educação escolar indígena desse jeito, não pensa em educação escolar indígena uma vertical, é preciso pensar na horizontal. Então, eu assumo esse novo desafio também para trabalhar com os povos indígenas de Minas Gerais, Machacalim, Pataxó, Trenat, Xucuru. E para mim foi muito importante, porque eu desafiei a pensar não só o processo de legitimação, porque quando a gente fala que não é o suficiente pensar para, mas com os povos indígenas, então a gente não está ali para legitimar, mas para construir junto isso com o processo de um desafio muito grande, construir políticas públicas, resoluções específicas, respeito ao nome da comunidade, desde a escolha de professores, diretores indígenas, mas com um grande avanço de experiência. E até que nesse meio tempo eu consegui passar aqui também no mestrado no Centro de Desenvolvimento Sustentável, e que também é um momento novo para nós, porque se eu assumir a Secretaria de Educação, e logo em seguida passar no mestrado como lidar com os dois desafios em lugares tão duros e que normalmente são muito frios, são muito desgotados, que nós estamos aqui na Polônia. E aí foi quando, no mestrado, foi um desafio muito grande, mas as pessoas, tanto na Secretaria da Educação como aqui nesse território acadêmico, me perguntavam e eu não sabia exatamente como responder, porque me perguntavam como que eu me sentia sendo a primeira indígena no estado de Minas Gerais a participar da gestão do governo e sendo a primeira xagriabá a chegar no mestrado. E para mim o que eles pensavam disso como um lugar de privilégio? Toda vez que me fazem essa pergunta eu me sentia muito violentada. E eu disse para ele que o plano mais importante não era ser a primeira, é não aceitar ser a única, porque ser a primeira, na verdade, ser a primeira, na verdade, nos faz, nos dá a responsabilidade de questionar, então, porque depois de 27, por que que eu sou a primeira, então, sendo que no meu povo a população chega a 11 mil indígenas já criabá, e só então agora eu ser a primeira indígena a estar no mestrado. Me faz questionar também por que só então agora, em 2015, eu era a primeira indígena a participar da gestão do governo. Nessa experiência da gestão do governo, quando eu estava lá na cidade administrativa, que é um lugar onde tem 16 mil servidores, eu falava que era 15.999, mas eu. E aí, quando eu chegava no elevador, as pessoas falavam assim, ai, que lindo, você é indígena, é onde está a sua banquinha de artesanato? E eu falava assim, eu tenho cara de artesão, não tem problema nenhum, porque eu sempre vendia artesanato, mas é sempre pensar o lugar que é dado para nós. Aí me falava assim, ai, nossa, que lindo, você está aí manifestando um movimento atingido por barragem? Aí eu falava, eu tenho cara de manifestante? Ah, não, desculpa, é porque sempre a gente vê que vocês estão invadindo o Congresso Nacional. Então, cada hora dessas perguntas, eu falei, não tem problema nenhum, mas sempre estamos manifestando porque a atual conjuntura não nos representa. Então, o problema não é pensar, se eu ver a artesanato, sempre estamos manifestando, mas é sempre pensar o lugar que é dado para nós indígenas. E ele perguntava, ah, vocês aqui, nossa, que bacana, você tem esse concurso público? Não, é como se eu estivesse ali com um agente, com um lugar de privilégio, como se eu não tivesse essa capacidade, principalmente quando mulher indígena está naquele espaço. E aí as perguntas, as indagações eram, ah, então, nossa, de 19 de abril, me perguntaram no ano passado, nossa, você está linda, você está muito bem de indígena. E para mim é tão violento porque eu não sabia o que responder, eu falava, você está péssima de eurofilme. Porque as pessoas, elas se acham no direito e que é tão violento nos faz essa abordagem. E aí, por último, eu estava lá, dia 19 de abril, e eu falava, nossa, parabéns, muita gente me dando parabéns. E aí eu falava, ah, eu consigo ser pedagógica, menos hoje, porque é a primeira vez que eu estou longe de territórios e de corpos de pertença. E aí foi quando um homem me abordou e falou assim, nossa, mas desculpa, você está linda mesmo, porque por muito tempo eu confundi o racismo com o elogio, porque ele vem tão sutil que a gente não percebe que, embora ele não seja intencional, as pessoas que estão aqui não vão falar, eu vou cometer um racismo na hora que eu saí daqui de casa hoje, mas ele é estruturado, ele é comportamental, porque a gente não percebe que ele existe. E aí, quando um homem me abordou e falou assim, ah, não, é porque eu gosto muito da questão indígena, na verdade, e a gente escuta isso muitas vezes, né, companheira? Ah, minha mãe, é porque minha mãe, a minha bisavó, minha mãe contava que minha bisavó era índia, indianesa, não foi pegada de cachorro. E essa história, para nós, não violenta, essa história existe, só que ela precisa ser contextualizada, que não dá para falar da história do Brasil, sem falar do processo de miscigenação, que não foi pacífico, foi violenta, que comece pelos corpos de nossas mulheres indígenas e das mulheres de vida. Então, quando você está falando que minha avó era índia de verdade, quase diz, mais do que tudo, parece mais do que tudo, é porque você está dizendo que ela foi estupada. Nossa, mas que violento, nunca parei para pensar que minha avó foi estupada, porque me dizia que ela estava no português. Então, a gente precisa contextualizar e desmistificar muitas histórias que foram recobertas. Porque, entre o descobrimento do Brasil, muitas histórias foram recobertas. E ela está no processo da história das mulheres indígenas, das mulheres negras, que foram violentadas, mesmo no processo da ditadura, e principalmente em torno de nós indígenas, roda uma história que diz que os povos indígenas não sofriam no processo da ditadura porque eles não trabalhavam, porque eles eram preguiçosos. Então, os povos indígenas não têm essa história de marca do processo de sinalização na época da ditadura. E aí, o relatório Figueiredo, ele vem fazer essas denúncias em 5 mil páginas que falam de várias lideranças que foram torturadas, várias mulheres indígenas. Só que não dá para se abordar uma mulher indígena e não é falar assim, mulher que foi torturada, é muito violento, porque cada vez que a gente ratina essa memória, a gente faz ela reviver esse momento de dor. E do mesmo jeito que é violento a violência quando executa uma mulher indígena, quando executa uma liderança indígena, é violento também quando nos perguntam se somos indígenas de verdade. Porque precisa contextualizar a história do Brasil, que os povos indígenas do Norte, do Sudeste e do Nordeste vivenciaram momentos e condições históricas diferentes. Então, quando o fato de nós somos indígenas de verdade, eu só sei que quando nós estamos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, quando levamos peito de pimenta, quando levamos bala de borracha, e quando os nossos lideranços são executados no nosso território, essa luta não é de mentira. Então, nós não somos indígenas de mentira. Galdino morreu aqui em Brasília há quase 20 anos. Não foi de mentira. E a justificativa que dava naquela época era... Eu pensei que ele era um indigo. Ah, por que o indigo podia morrer? A última mulher indígena que morreu na Amazônia, a última mulher indígena que falava a um homem indígena que foi assassinada, ela não morreu de mentira. Então, essa fala de falar que somos indígenas de verdade, ela é muito pior orientada. Porque todas as vezes que nós indígenas, principalmente nós mulheres indígenas, estamos nesse território acadêmico, a luta não é menor. Porque se, no processo de retomada, nós enfrentamos o fazendeiro, o latifundiado, derramamos sangue, perdemos lideranças indígenas, na academia nós temos que lutar com a segunda geração, que são os filhos desse latifundiado. E aqui, muitas vezes eu não me escuto falando que é um processo de genocídio contra os povos indígenas, os povos indígenas. É um processo de genocídio, mas pouco fala também do processo de epistemicídio. Porque quando nós chegamos aqui, falam, vocês são muito bom na oralidade, mas a oralidade não produz conhecimento. E nós viemos aqui questionar, porque nossa educação indígena é potente, nossa educação indígena precisa ser levada a sério. Então, o processo de epistemicídio, junto com a violência cometida por nossas mulheres, acredito que nós precisamos avançar, não falar pelo feminicídio, como é cotado às mulheres indígenas que são mortas também nesse processo. Nós precisamos avançar e falar de étnico ou feminicídio, a partir de uma identidade acelada no corpo das nossas mulheres indígenas. Então, precisamos avançar, porque todas as vezes que nós estamos aqui nesse território, é como a formação de um filho no único. Nós viemos num processo de injertação muito saudável, mas às vezes nós não sofremos a dilatação para um aborto normal, para um processo de injertação normal e também da luta ao parto normal. Quando chegamos aqui, muitas das vezes, ao invés de sofrer dilatação, nós sofremos um processo de aborto, porque não nos acolhem da forma somente. E a política de ações afirmativas não dá conta desse território, porque não é apenas a garantia da permanência, precisa garantir uma política de boa convivência que está tal, além da questão do financeiro. Então, a estrutura da universidade, ela precisa repensar também como acolher alunas indígenas. E eu conversava com a minha amiga Chavante, e eu falava assim que nós mulheres também precisamos debater esse espaço, que eu conversava com ela sobre o festivo sexual. e ela falou, mas o que que tinha a ser isso? Eu falava que quando nós estamos nesse lugar, muitas vezes as mulheres indígenas são vidas pelos homens como um copo de curiosidade. Ah, namorar com uma mulher indígena é diferente? Muitos de nós não temos coragem de falar isso aqui, e aí, de repente, a gente percebe que toda a intenção da maioria dos homens são apenas para conhecer se namorar com uma mulher indígena é diferente. Se beijar uma mulher indígena é diferente. Isso para nós é muito violento, porque a nossa identidade, ela é feita. Não é um processo de truco, mas é um processo de julgo mental, porque a intencionalidade também diferia com a nossa própria identidade. Então, nós também precisamos debater e problematizar também essa questão do festivo sexual. E quando ainda falo assim, ah, então, essa questão da produção do conhecimento, como considerar nossas intelectuais mulheres indígenas nessa produção do conhecimento? Eu digo que uma mulher intelectual indígena não é apenas a cada mulher que escreve, ela adora o pensamento. É uma mulher que também se escreve a partir de outras territorialidades, a partir da movimentação do corpo, a partir da prática. Porque quando duas mulheres chequem a barco e eu convidada para dar um curso para a nossa arquitetura em Belo Horizonte, na Arqueogê, e aí de construções tradicionais a partir do conhecimento da mulher de Chagriabá. E quando ela estava lá, os alunos perguntavam, mas qual é a medida que a senhora usa para fazer esse recorte nessa casa? E ela falava, meu filho, não é medida, é só a gente encher a mão de espera. Então, é uma noção de medida diferente, mas é uma elaboração de pensamento sofisticada, impotente. E aí, quando por último foi questionada, é como o tempo de durabilidade tem essa construção tradicional das construções de casa de Chagriabá. E a mulher de Chagriabá, que nunca tinha ido no contexto da cidade, a não ser no nosso município, a primeira vez que ela saiu de uma cidade assim, e aí ela falou assim, de quatro a seis anos. E ele respondeu, a senhora não queria que a gente, alunos da arquitetura, nós temos várias técnicas de durabilidade, e queria que a gente ia elaborar um contexto para essa casa de lá, quatro a vinte vezes. Ela falou, meu filho, é porque esse é o único jeito de eu continuar ensinando meus filhos e meus netos e meu conhecimento. Então, para mim, isso é um conhecimento muito sofisticado, muito considerar essa fala potente como um lugar de produção do pensamento, como um lugar de produção do conhecimento, muitas vezes não escrito, mas ele está em outro lugar. porque temos que tomar cuidado também da objetificação do conhecimento, da materialização, porque esse conhecimento pronunciado por essa mulher chacriada existe subjetividade, e o conhecimento na escrita não vai dar conta dessa subjetividade. Quando uma companheira de mestrado falava que uma das lideranças quase perdeu seu posto de liderança porque foi fazer uma caça com a capivara e guardou essa capivara no congelador. Eu falei, mas o que pode ser tão grave essa liderança de perder seu lugar porque guardou a capivara no congelador? E ela disse, porque no momento da modernidade, a tecnologia, tudo pode, mas o compartilhamento de uma caça, ele é sagrado, ele só tem sentido se compartilhar lá no meio. E aí eu fiz uma metáfora com uma fala dessa companheira, eu disse que então tem muitas coisas que a gente pode guardar no congelador. A escrita a gente pode guardar no congelador, mas a oralidade e a prática não, porque senão é um bom. Nós não podemos deixar correr a nossa identidade, porque mesmo quando a gente deixa ir embora uma espécie, um alimento que a gente deixa de consumir e há uma mudança no nosso paladar alimentar, não é apenas aquele alimento que vai embora, é toda uma produção de conhecimento que vai embora junto com ele. Na academia não vai ter conta dessa subjetividade, porque não é a materialização do produto com medo, mas são os processos de fácil. Quando eu pesquisava, eu estou vivendo na corporação de mentalidade e eu compartilhava com alguém mais do lado de fora, e aí quando eu fui pesquisar um página de Chagliabá, eu falava, eu quero gastar esse tempo meu com ele conversando, eu queria só a entrevista dele. Ele falou, ah, vai te fazer me pintar. Ele me pediu para mim que eu ia ficar e eu queria gastar esse tempo. E aí quando eu cheguei lá, eu não me pedi nada melhor do que eu falar de pintura corporal de espiritualidade, porque fazendo a pintura e me envenciando a espiritualidade acontecer. Eu não fiz nenhuma pergunta para ele, eu estava em quatro horas, mas tinha momentos que ele falava, desliga a câmera, porque se você estiver preparado para aprender na oralidade, o seu lugar que pertence, você tem que aprender na oralidade. Desliga a câmera, pare de ser vivo. Então ele falou assim, se a verdadeira pessoa se conhece a cultura com profundidade, ela pode pintar uma vez na vida, mas ela sempre vai continuar com a alma pintada. Para mim, não há processo maior de produção de uma intelectualidade tão priscada porque essa fala potente dele soube. Então, o que é mesmo quando a gente fala de intelectualidade, de que nós estamos falando? De que sujeito nós estamos falando? de que pessoa se produz nós estamos falando? Porque para nós, não é importante porque o livro pronto é o processo de conhecimento que é gerado a partir desse livro, até chegar ao produto. E aí, quando a mulher de Xafriabá estava falando cerâmico, eu falava que não é escola indígena, por isso que nós precisamos considerar a escola importante ferramenta, que é a professora lembra, que eu questiono um pouco o conceito de reapropriação, que é muito usado na antropologia, e eu trago um novo conceito nativo usado pelo meu bom de Xafriabá, que é o amansamento das escolas indígenas. Porque nós não confiamos apenas como algo pacífico. As escolas eram violentas e até hoje é violentas. E como o amansamento da escola, porque sempre existe uma imagem preconcebida que nós indígenas vamos reacupurar. Por que não indigenizar o outro? Por que nós não podemos indigenizar uma presidência? Por que nós não podemos quilombolizar a realidade com o nosso sentimento e o nosso lugar de velho? Então, eu ouço esse termo de ajustamento exatamente para sobrepor a reapropriação. E aí, quando a mulher Xafriabá estava fazendo cerâmica, eu falava, então vamos levar a cerâmica como uma matéria para a escola e as pessoas falavam mas como levar a cerâmica como uma matéria para a escola? Isso é pouco para ensinar matemática, isso é pouco para ensinar português, isso é pouco para ensinar geografia, para ensinar física nem dá, isso dá para ensinar história, mas quando chega na física não dá, pítula corporal. Mas isso é muito pouco para ensinar matemática. E foi quando nós elaborou várias outras formas de planejar a partir do território, como pensar a temporalização da educação indígena, foi quando a gente pensou a escola geométrica da cultura como lugar potente também para ensinar matemática, quando pensamos também a terântica, não apenas como produto, porque eu falo que a grande armadilha da gente objetificar a cultura e ela não se coloca como lugar politicamente, mas como indígena, é quando nós tratamos ela como objeto. Ensinar através do barro, através de unifarro, mesmo com a lançamento de unifarro, é pensar que mesmo que aquele objeto quebre da panela, o processo não quebra, o processo é próprio. A panela pode quebrar, mas o processo não. Então, quando uma pessoa também, eu pagava isso quando eu levo a chakiavá, quando uma pessoa também leva uma pezana a chakiavá, quando leva uma panela, quando leva um pote, ele não leva apenas um objeto a chakiavá, ele leva um pedaço do território. Muitas das vezes, a gente não pode se reflexionar como o território está compenetrado. O território é pensar se espalhar como semente, mas é pensar exatamente como raiz profunda os conhecimentos. Então, o território não esgota o conhecimento indesgotável. Então, por isso que quando falamos que estamos descolonizados a partir do pisar no território, é pensar a partir dessa outra educação. E aí, quando em 2000, quando eu era criança ainda, eu estava conversando com algumas mulheres chakiavá, e aí eu falava assim com minha filha, ou posso construir a senhora e outras mulheres contribuiu no processo de muda da década de 80. E aí, ela falava assim, ah, meu filho, eu não contribui muito não, porque meu marido era do gerante, então ele ficava 4 meses em bradilha, na salva com o lixo. A única coisa que eu fazia era contar a grande extensão de roda para a análise com meus filhos e também a única coisa que eu fazia era segurar com os dois. Para mim, essa fala é muito forte, porque ao mesmo tempo, o filão que ela filava comigo e o filão do milho não era apenas o filão que ficava de comer os seus filhos e alimentava os seus filhos. Era também o filar central da cultura. E até ela, o jeito de ela responder que não ajudava muito, as mulheres indígenas, muito antes da década de 80, ter um protagonismo importante nas lutas territoriais, embora não aparecessem como papel de frente. elas apareciam com um papel central de decisão do seu próprio núcleo, núcleo de casa, nas suas famílias. Então o marido era liderança, mas em sua maioria das vezes, ele consultava as mulheres sobre decisões importantes. E também é preciso considerar a diversidade de organização mundial dos nossos povos indígenas que é de 305 povos indígenas, porque existe sociedade patriarcal e matriarcal. Se chegar na região do Chateabá, hoje existe 35 lideranças e 4 casistas, e se uma mulher chegar no Chateabá vai falar mas isso é muito violento, isso é um machismo muito grande, mas é preciso contextualizar como foi esse processo, porque ao mesmo dia, hoje no território existe duas mil professores e mil e quinhentas são mulheres indígenas. Então nós ocupamos outros lugares estratégicos que mesmo nas lideranças indígenas nós venhamos a outros lugares que está tendo junto a bem e patriarqueamente não era dado para nós as mulheres. Quando eu, mulher indígena Chateabá, venho desse lugar de uma vida patriarcal que muitas vezes as mulheres casam cedo com 15, 17 anos e que eu, hoje, com 28 anos, não me preocupe por casamento, eu digo que não é porque eu estou sendo desobediente à cultura patriarcal, é porque precisa levar em consideração o processo de transformação. Porque do lado de cá o pessoal pode transformar e quando nós podemos nos transformar nós vamos questionar. E aí quando eu fui visitar na comunidade do pacaxó eu conheci uma jovem do pacaxó que também era professora de cultura e ela falava assim como que é seu nome? Aí eu falava aí ela falou assim se é professora de cultura eu falei que sou ela falou eu também sou aí eu falei tem 26 anos professora de professora de professora de indígena e eu também eu sou a primeira professora de cultura nova mulher e antígena do estado aí ela falou só tem uma coisa que não está a ser negra ela falou eu falei o que? Ela falou eu tenho 4 filhos e você não tem gente pode e aí eu comecei a perceber também que as mulheres negras vão ficar avançadas de falar da solidão da mulher negra e aí eu comecei também a acabar um pouco dessa panorada da solidão da mulher indígena porque eu estudei com vários companheiros indígenas que tinham filhos e quando nós estavam no período da solidão a gente falava que era muito difícil deixar as pessoas compriadas e também eu me diria uma questão revessa que mais difícil é porque eu não tinha tempo eu não me permiti para construir algo familiar dentro do meu contexto da identidade chakriabá então é uma vez muito grande mas é uma escolha porque na época a vida na rua estava comigo ao que você faz é uma missão as outras mulheres indígenas elas tiveram oportunidades mas elas são limitadas mas eu digo também eu personalizo que as mulheres indígenas que estão ocupando lugares institucionais lugares de poder é importante as mulheres indígenas que estão na academia é importante mas não existe um lugar menor porque as mulheres parceiras também são importantes as mulheres que têm filhos também são importantes as mulheres que elas adoram e estão ali segurando a cultura também são importantes não há lugar menor de uma então por isso que eu gosto de contextualizar a mesma potência que tem de uma mulher que hoje lança pela primeira vez na história uma pré-realizatura a co-presidente da República quando é guajajada é importante mas as mulheres também que são parteiras são muito importantes ainda porque se essa deles é uma das armas muito importantes que é a arma do 1721 a nossa identidade também é nós não podemos perder de nisso nós precisamos reforviar no caso de código do conhecimento mas sem fechar também as novas matrizes culturais e é isso que eu tenho discutido nesse processo de lançamento eu estou discutindo reativadoras de memória para pensar uma memória nativa e uma memória ativa existe uma memória nativa mas nós vamos sempre questionar essa memória é pura de verdade essa memória ela tem resistência de verdade e ele vai dizer que há uma transformação a resposta de uma liderança da década de 80 da década de 70 não é a mesma certamente da nossa que somos jovens de hoje há um processo de transformação de nossa resposta então ter acesso a esse conhecimento não é como lugar de privilégio porque nós precisamos sempre permanecer esse lugar como eu disse antes da ética que perder nossa ética e ele pensar esses 518 anos depois com essa audácia dessa primeira candidatura por exemplo da primeira mulher indígena dos povos indígenas não é nem da primeira mulher indígena que tem essa audácia que desafia a lançar uma pré-candidata indígena não é pensar um lugar de privilégio é pensar a gente com a estrutura do Estado brasileiro assim como me perguntava como me sentia na primeira indígena desde uma secretária do Estado da Educação é pensar e questionar porque na história do Brasil só houve a ser hoje um parlamentar indígena todas as vezes que nós pensamos uma política pública para as mulheres indígenas não vai ser suficiente desde que não precisa ainda avançar muito mais tem que pensar com nossas mulheres junto com nossas mulheres porque mesmo quando nós discutíamos ano passado no encontro nacional de escolas indígenas não apenas sobre mulheres indígenas e quando falar como é a lei mariedade em nossos territórios indígenas ela tem avançado? não porque a nossa organização social é diferente se uma das nossas mulheres indígenas sofre violência até ela conseguir chegar na capital que é muito bem toda a competição da lei maria da pena quando ela chegar em seu território ela vai ter muito mais de ocupada pelo seu mulher então ela não dá conta é preciso recorrer ao processo de organização social e quando eu falava do processo de organização a partir da família patriarcal é dizer também que não podemos justificar e convencer o erro de uma violência ser justificada com o mundo então nós mulheres indígenas temos feito esse fato o debate cuidadoso como pensar a violência contra o nosso mulher indígena sem ser justificada como uma questão cultural e aí nesse sentido a companheira me perguntava ali fora como que a gente precisa fazer para avançar na pauta territorial nessa pauta de educação realmente diferenciada e aí semana passada me perguntaram será que nós temos que fazer alguns amados e eu disse que não nós temos que estatal como nós porque o que precisamos fazer para nós povos que já vamos sair na pauta primeira coisa nós povos indígenas precisamos levar na pauta os povos indígenas no brasil que não chegam no consenso da população no maior processo de xenocínio da história dos povos brasileiros nós precisamos levar na pauta o que precisa para avançar nossas pautas precisa para finalizá-las da nossa liderança de mulheres indígenas criminalizar a luta dos nossos companheiros indígenas precisa não saibar a sério mas muito mais precisa parar de não passar e aí quando a gente fala nesse lugar desse processo potente do conhecimento não dá para pensar a autonomia de um lugar onde nossas mulheres são respeitadas se a maioria das mentes ainda continua assim aprisionada então precisamos ainda desapisionar nossos mentes porque toda vez que uma mente é aprisionada nosso corpo também é aprisionado não podemos permitir que esse aprisionamento nos leve a um processo de extrofeminicismo e quando nós falamos um pouco desse conceito do segredo sagrado nós precisamos avançar ainda porque o território do corpo mulher também é sagrado o que não vai ser violência com a mulher indígena é respeitar esse corpo é respeitar esse corpo do território onde gera a vida é respeitar esse corpo do território que é muito mais do que o meio do gente é o todo mas é respeitar principalmente a nossa vida porque se toda nossa luta não consegue garantir nossos direitos é só com muita luta que nós vamos fazer essa diferença e quando nós estamos aqui nos questionando mas nós não entendemos se os pobres indígenas na verdade quer ser igual ou diferente nós queremos ter igualdade de direitos mas nós nunca que queremos deixar que essa igualdade apaga e mesmo estira na nossa própria identidade então quando nós estamos no território acadêmico nós não queremos sofrer o processo de desportamento de nossa identidade e de nossa própria conhecimento porque quando nós falamos a partir da nossa identidade a partir da oralidade e a partir da elaboração de um outro pensamento é porque nós realmente acreditamos que nossos territórios são fértil de produção de conhecimento e diziam companheiros que nós temos ainda que tomar cuidado com o processo de tradição porque não existe processo de tradição sem tradição e essa tradição sempre se tomar cuidado para não ver o processo de tradição então como tornar o deletivo esse outro conhecimento sem trair o processo mais importante que é dessa matriz da escola própria de cidade então para finalizar como nós mulheres temos a capacidade de fazer da luta uma melodia para tornar o crime difícil eu vou encerrar na invasão desse país nós fomos vítimas nessa etapa eu não sei se chama de Brasil ou se chama de Inmanã são muitas dúvidas e muitas dores que estão marcado na escola seja mulher negra ou indígena que está com a luta muita gente se pergunta como é que se faz para se falar indígena ou negro são perguntas agressivas para se admitir a soma sua loucura que mesmo ser negro e indígena é ter mistura não é beleza e identidade é ter o pertencimento da nossa nacionalidade nós fazemos a diferença na luta nós somos vermelhos nós sofremos o primeiro golpe foi 3 mil e 5 mil mil e 500 anos se passaram mas nós continuamos a resistir mesmo tentando pintar a Brasília discípulos nós permanecemos para todos mulheres parteiras vendedoras indígena ou identidade nós fazemos emprestamentos na luta porque não sejamos de velho ou de recatado não somos recatadas muitas vezes somos e nem estamos do lado pois nós temos que ir no chão da aldeia e no outro do lado da casa nós não estamos até por causa nós estamos é pela causa não ainda tem país mas fazemos da ausência da nossa casa pois considerando nossa casa não apenas onde passamos da morar é onde temos o pertencimento que não está aliado a uma cidade seja mulheres para o leste para o norte e também para o sudeste ainda tem as arrastadas que às vezes aqui na ONG que vai ser vendo que são as mulheres do arrasto na porta da pintura presente no pequenininho o grupo tempera a comida mas somos nós mulheres que temperamos o mundo há pouco sempre me perguntaram o que muda o seu conhecimento acadêmico para responder essa pergunta que eu tive então veio na cabeça aquela certa opinião que eu tenho esse da mudança que eu prefiro a transformação porque se eu só tenho para esse mundo de buscar outras ciências mas o importante de tudo é manter nossa essência porque aqui está o perigo que a mudança abre a mudança retira muito mas a transformação acontece a mudança minha amiga por isso pode ter perguntas por espírito por não pode ir até aqui mudando o microfone não né seria mais fácil vamos abrir vamos abrir o microfone vamos abrir o microfone então gente olha está aberto para perguntas eu acho que tem uma pessoa aqui que é o vamos abrir vamos abrir vamos abrir a mudança não tem pra é vamos abrir Antes de começar as perguntas e respostas ou os diálogos, e registrar a presença da deputada Erika Colcay, com a presidência da Tese, por favor Erika, nossa Mariana de São José, de Ação de Morais, a partida tão importante do Legislativo da Universidade e da Sociedade. Querida! Eu queria primeiro dizer que é uma alegria nossa de possibilitar uma realização de diálogos contemporâneos, que de verdade significa você nos espaços de reflexão, em uma sociedade onde tem tanta coesificação. E no momento que nós abrimos uma série de espaços para que todas as vozes possam ser postas, eu penso que todos se mantêm vozes, alguns falam até com silêncio, outros falam com as lágrimas, mas todos e todas falamos. E eu digo que isso é importante porque é um espaço de construção democrática, e eu vejo tudo que o Brasil está iniciando. Nós estamos com uma democracia no Pelo Rio, sendo a suetada, e as suetadas são as pessoas também. O que nós vimos no Rio Pelo do Sul é uma demonstração disso. Pessoal, de certa forma, uma democracia e reconstrução, uma democracia ainda, ainda muito tênue, que precisamos ser cuidada, ela funcionava como uma contenção de um processo de vozes muito racista, muito racista. Porque quando se busca do lado do outro, e o outro só existe se for o meu espelho, você nega, nega a construção da própria humanidade que pressupõe a diversidade e a liberdade. Então, essas vozes estavam, de certa forma, contidas. Com o movimento democrático, é como se um dique fosse rompido pela força das águas. E elas vêm, lembrando o Freud quando fala do retorno, do reprimir, e ela vem com muitas pedras literais e metafóricas. Elas vêm com os chicotes que nós esperávamos tivessem sido aposentados desde as senzalas com as senzalas. E aí nós vamos ver que as senzalas ainda existem, que as casas grandes ainda existem. Os chicotes nas caminhonetes com ar-condicionado e nos tratores financiados com recursos públicos, esses significam a existência das casas grandes, dos pedaços da escravidão na nossa contemporaneidade. Neste momento, fazer esta discussão e dar voz a várias temáticas que são importantes para que nós possamos nos reconhecer na nossa brasilidade, na nossa humanidade, me parece absolutamente fundamental. Tudo o que é reflexivo é um confronto ao fundamentalismo que está tão enraigado dentro da Câmara e na sociedade. É um fundamentalismo religioso. Alguns podem amar, outros, sabe? A parte criticada nesse tipo de são os arpares. E nós lutamos, sabe? Lutamos pela sociedade sem arpares, sem manicômios, sem prisões. Nós lutamos por isso, sem as instituições locais. O fundamentalismo é um patrimonialista que diz respeito à questão indígena, que sofreram os indígenas, sofreram o genocídio, sofreram o etnocídio. É a eliminação da condição de serem indígenas, de serem indígenas. Se você escutar, como nós escutamos na CPI do Índio da CUNAI, na instituição da PEC 2015, que perdeu o objeto, por que ele perdeu a importância para os jornalistas? Porque eles não precisam mais desta maioria que agride a nação, que é uma superrepresentação dos jornalistas na Câmara, representam quase 40%. Não precisam mais, porque hoje eles estão no Poder Executivo. E hoje não existe mais uma organização que é indígena, nem que filofola. Hoje existe o ódio que está sendo destilado de lá, para a negação do outro. Vesta da continuidade com o genocídio, o etnocídio e o epistenocídio, que é a negação do conhecimento. E nós estamos aqui com os diálogos contemporâneos para fazer uma ódio à democracia e à liberdade. Por uma sociedade, é o Ricardo Rosano Chepul, que diz, sejamos, sociedade, sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, e detentores da mais profunda liberdade. Não toquem no nosso povo, não toquem na nossa Constituição, na nossa Brasilidade, não toquem nos nossos corpos, não toquem nos nossos ovários, porque somos pessoas que têm compromisso com a liberdade e com a própria democracia. Aplausos Então, Chiquinho, por favor. O ele está aqui orientando. Podemos primeiro rodar de cinco. Respondeu mais uma rodada de cinco. A missão, não é assim, gente? Bom dia a todos e a todas. Eu queria só citar o padre Antônio Vieira, no início de sério, que eu já falava da questão indígena. E ele tem o livro chamado A História do Futuro. Tem o Stefano Azurrei, que tem o Brasil para ir de futuro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é para você o futuro indígena, o futuro do Brasil. Como é que é para você essa questão do futuro, que me preocupa muito, me deixa de angustiar, o teatro do brasileiro, que o Stefano Azurrei, que o Stefano Azurrei, que é um país futuro. O que é o futuro para você dizer? É o futuro do Brasil para mais indígena. Eu não consigo responder, assim, é como se fosse para todos os povos indígenas. Mas nós povos indígenas, às vezes não entendemos muito, porque as pessoas sempre se apegam ao futuro, sem pensar na matriz do passado. E para nós não tem sentido o futuro se não for projetado na fortaleza e no mais e a menos a identidade que está no passado. Então não dá para pensar na sustentabilidade, não dá para pensar na garantia do território sem pensar nos povos indígenas com a nossa identidade. E não dá para pensar que vamos ter uma educação política diferenciada, votos para indígenas, ter acesso à universidade, se não nos garantir o território. Porque eu falo que não dá para pensar no futuro se nos mata coletivamente. E nos mata coletivamente quando não é território, é muito pior do que quando é executivo com a liderança. Então não dá para pensar no futuro sem territórios. Mas nós indígenas estamos nos preparando, a nossa juventude está nos preparando, as mulheres indígenas estão se preparando e nós dizemos que nós iremos avançar. E nós estamos muito preparados, nós vamos fazer a autodemarcação, mas acima de tudo nós também estamos preparados para ocupar os nossos lugares institucionais. Então não dá para pensar no futuro sem pensar no lugar de ocupação de poder. Aplausos Olha, séria, honra, muito arrumada. Sou a Damiana Campos, norte de Milito Instituto Assertão, e também cidade de Brasília. Eu inserei aqui conversando, certa vez, sobre como pensar a questão da política e a espiritualidade. Nós, enquanto mulheres, temos corpos com memória. De como a gente assume esse lugar dentro da política e como a política de pensamento, inclusive, tendo a base da nossa espiritualidade e do nosso pensamento. E aí, no final dessa conversa muito rápida, ela se colocou, inclusive, como isso não se separa. E eu gostaria muito de ouvir, como mulher, nesse lugar político, e de decisão, como que você se prepara para isso. E aí a gente avança um pouco mais no discurso da relação da cultura e da paz, que também começa a ter ciência, a paz e a espiritualidade também presentes. E aí a gente começa a pensar o que um dia falavam, que os pocos indígenas nos ensinavam a ter um pessimismo, mas acreditando que ia dar certo. E quando eu li isso pela primeira vez, de como a gente enxerga a tragédia, mas olha para o presente e fala, vamos juntos, a gente consegue, a gente vê a capacidade que os povos indígenas têm de nos ensinar. Eu, enquanto mulher negra, enquanto mulher preta, de origem e de tradição, eu acredito muito nisso. Que cada um de nós, como baobás, sabe muito bem o espírito e a alma que o santo que tem. E isso só pode ser dito porque quando a gente se reconhece quanto uma baobá. E eu te reconheço, querido. Gratidão. Gratidão. A gente já tem algumas perguntas. Boa tarde. 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 o português é uma língua mais importante de ser aprendida. E aí eu queria te perguntar como eu, estudante, professora de indígenas, posso inserir o álbum na cultura, mas eu queria te perguntar como atentivo, não se sento a língua como alfonsado ou acolheira de modelo. Eu falava assim que a gente pode dar um presente para outras pessoas de outros valores, mas palavras de espiritualidade a gente só dá para quem a gente conhece. E é um tema muito delicado, mesmo para falar de espiritualidade, hoje no Chacriabá é um dos povos também que tem um índice mais alto de suicídio e que a psicologia não tem dado conta, porque toda vez vai falar do isolamento entre o psicólogo. Eu tenho falado que o grande índice de suicídio no território do Chacriabá é muito alto entre mulheres e indígenas, é na verdade a ausência do compartilhamento da espiritualidade, e isso a psicologia não vai entender. Mas falando desse lugar da espiritualidade, eu falava também com o meu avô, conversando com ele, e ele falava assim, olha meu filho, agora nós estamos num momento do ré, só ré negativo, mas nós precisamos também recuperar esse ré positivo, porque não pensar na relaboração, na reconstrução, pensar tudo isso que vem de dentro, tudo que vem de dentro vem com muita força. E ele falava assim que nós precisamos de outro remédio que vem da espiritualidade. Então eu queria ouvir exatamente qual é esse outro remédio da espiritualidade, e ele falou que está na relação do segredo, e o segredo é sagrado. Então eu preciso na verdade redescobrir as nossas origens para retomar nos alimentares dessa espiritualidade, para a gente conseguir suportar esse momento grave que estamos vivendo. E quando a Daniela colocava os povos indígenas, era visto como, ah, estava ruim, mas ia dar certo. E ano passado, no acampamento dela livre, para mim foi um momento da minha vida muito mais expressivo, porque eu já vivia um movimento indígena, quando nós chegávamos no Congresso Nacional, porque ano passado também eu tinha participado de uma manifestação da reforma da Previdência, e tinha quase 50 mil pessoas aqui em Brasília, e não conseguiu chegar no Congresso Nacional só no Ministério da Saúde. E nós, povos indígenas, com 4 mil indígenas, nós conseguimos chegar e entrar no Congresso Nacional. E não foi tipo, se não tem spray de pimenta, bala de borracha, por quê? Porque nós devemos e acreditamos num outro lugar, que é da espiritualidade. Certamente nós não estávamos ali 4 mil indígenas, nós estávamos os 100 milhões de indígenas que foram assassinados, os 100 milhões de indígenas que nesse processo da história do Brasil viveu o processo de genocídio. Então é porque nós realmente acreditamos na espiritualidade, que não é apenas ser como se fosse. Para nós é, porque nós acreditamos na espiritualidade. Então quando as mulheres indígenas, agora quem caiu ó, cantava um canto de reta de fogo, e começou a chover só no lugar de acampamento do terra livre, é a resposta das nossas forças ancestrais presentes. Então é preciso realmente nos alimentar de nossas matrizes, da nossa identidade. Povo quilombola, estamos juntos, vamos juntos. A luta das mulheres indígenas, movimentos sociais, vamos juntos. Nosso inimigo é o mesmo, ele está do outro lado de lá. Falando um pouco da questão da língua, eu acredito que a primeira coisa, para os indígenas que se sentem como se a língua não fosse menos importante ou fosse ver, a primeira questão é valorizar. De um agente maior de valorização, se a sua iniciativa for aprender uma língua indígena. Então quando você aprender uma língua indígena, ele vai falar, não, meu professor sabe uma língua indígena, então é realmente porque minha língua é potente. Porque todas as vezes que me chamavam para dar uma palestra sobre a implementação da lei em 1645, a primeira pergunta que eu fazia é, quem aqui sabe falar alguma língua indígena e seu significado? Seu significado, quase ninguém. Quem daqui sabe falar alguma palavra em inglês e seu significado? Todo mundo. Então isso para dizer que existe um processo, um processo, um projeto de termino linguístico e que todo mundo acha bonito falar inglês, todo mundo está preocupado porque como é que vai entrar no mestrado, doutorado sem falar inglês? Todo mundo acha top de linha para falar inglês, mas poucos de nós venhamos e convenhamos que estão um pouco preocupados em aprender o mundo e o indígena se querem. Eu queria estar presente a professora Anaíca Carlos do Núcleo de Estudos da Paz e do Centro de Alvassados Disciplinares. Estão abertos? Estão abertos? Estão abertos para mim considerem que o Museu de Derecho do Mano da Paz e do Centro de Alvassados Disciplinares. Está aberto para mais alguém que possa manifestar? Bom dia. Bom dia, eu depois de ficar muito frustrada no primeiro momento da graduação e fazendo entrevista com o pajé, então junto com minha orientadora eu elaborei outros processos. Eu não estou fazendo entrevista, estou realizando uma oficina e aí nessas oficinas eu estou chamando de reativadora de memória para falar e valorizar um pouco do contexto da educação indígena e a educação escolar indígena. Então eu estou, a memória nativa e a memória nativa, eu estou conversando sobre isso a partir de três pigmentações de cores, que eu estou falando do barro, do geripapo e do giz. Existia uma educação indígena na época do barro que não estava na escola. Que educação é essa? Memória nativa. Existe uma educação indígena na época do geripapo, das cinturas corporais e que muitas vezes quando ficou desaparecido do nosso corpo, ela era guardada na seranca. Memória nativa. Estou falando do processo de amantamento do giz, memória nativa. Então, estou tentando trazer outros conceitos para dialogar com o que já está dado na academia, mas com uma principal importância que eu descobri, que aqui na academia dão importante pista metodológica, mas que nós vamos fazer a grande diferença se nós elaborar a epistemologia do nosso próprio conhecimento. Por isso a memória nativa e a memória ativa está querendo dizer que existe uma memória nativa de educação indígena, anterior à educação indígena, mas existem coisas que eu estou falando hoje que não se falavam antes, mas que é a transformação cultural. Ok, mais alguém que está me chamando a minha conversão? Qual é? Oi, boa tarde, minha senhora. Minha senhora é Maral, sou do povo Caiapó, do povo Sul e Tará, que é uma cidade mais grande de São Paulo e do Xingu, e vou saber o que está acontecendo, Célia, o que elas falaram, porque a sua luta é a nossa luta, a luta das mulheres antígenas, mas o que vocês dizem, realmente é o que a gente passa, a gente passa constantemente, não é uma luta diária, não é uma luta diária que a gente tenta, de tanto que o que a gente tem perguntas, as pessoas perguntando sobre o que está agora, sobre o que está no mês de abril, o mês que eu falo, o mês que eu falo, o mês que eu falo, em relação aos indígenas, a pauta indígena, eu acredito que não só o mês de abril, porque a escola vai se ensinar constantemente em relação a tudo que está no mundo, e não só chegar no mês de abril, eu vou fazer um desenho de contar, e vou falar sobre o nosso aluno do seu lado, de falar sobre o próprio aluno, de repente, realmente falar sobre a nossa indígena, sobre os nossos valores, sobre os nossos focos, sobre a nossa diversidade. Então, eu acredito que isso é muito interessante, as suas palavras, eu gostaria exatamente para o nosso aluno em relação a isso, e principalmente a luta das indígenas da indígena, porque eu faço parte de uma comida para desligar, em relação ao meu corpo. Quando eu quero, eu não tenho forma muito forte nessa luta. O exemplo da minha tia do Iria, de 1982, ela mudou muito da página de cara ao outro. Ela já mudou tanto, eu não aceito uma ideia que vai acabar com o meu corpo, se vai acabar com o peixe. Então, a última mulher diz, o que eu acho que é um jeito de falar entre as mulheres indígenas, é uma muda da natureza, da sua corteza, para aOpeninhas da cultura, porque como feito ao meu corpo, as mulheres transmitem o conhecimento dos desafios, da cultura, da profissão na arte. Então, na realidade, essa força que vem das mulheres indígenas, Essa luta constante em relação a também, tanto as mulheres indígenas, as parteiras, as brasileiras, quanto a academia também. Porque eu fui o primeiro advogado em relação ao meu povo em Caracol, que está com bastante medo. E de parte da vida, sozinho. Longe do meu povo, longe da minha família. Então, é uma luta constante em relação a isso. E essa é resistência também. Porque muitas vezes eu penso, ah, eu quero voltar para a minha aldeia. Porque não foi algo que eu quis, ah, eu quero ir para a cidade, para o hospital. Foi algo que meu pai falou, a gente vai precisar de você. Você vai ser o nosso contador. E realmente, o que me mantém aqui é isso. Porque como meus parentes, não só Caracol, mas os parentes de outras regiones, Chego, porque eu consigo estar ajudando, consigo estar passando as informações sanitárias. Então, realmente, a gente precisou muito dessa conexão também entre os mais velhos e a juventude, né? Porque temos um conhecimento acadêmico. Porque a gente mais velha tem um conhecimento internacional muito forte. Porque quando eu vou para a aldeia, o meu povo não significa absolutamente nada. Porque tem um conhecimento ao Brasil, tem um conhecimento até a família, tem um conhecimento a vida mais velha. Eu passo horas citadas, observando, escutando todas as histórias. E são histórias incríveis de resistência, né? E agora a gente está ajudando com os jovens, indígenas, cristãs, de tanto em inglês. Mas, na razão, a gente precisamos esforçar a ser cada vez mais para continuar a luta dos nossos pais, da nossa nossa necessidade. Então, realmente, isso é importante. Se nós, jovens, não nos vamos ter unido nessa questão, nessa luta, porque hoje, como eu falei, de... Antigamente era novo, quando eu jogava na caneta. Tem que ter conhecimento com o bem. Tem conhecimento... Na realidade, até psicologicamente, a palavra bem, muitos acham que é branco. Mas aí, isso tem que ser estranho, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Um primeiro para poder compreender a nossa base, né? Para poder compreender e levar essas informações dos nossos avós, dos nossos parentes que estão na base. Porque eu estou aqui não por querer visitar, né? Porque eu vim de uma missão, eu vim para ajudar o meu povo, que eu sou o meu povo de cartópolis, que a gente foca de indígena, né? Para que isso fosse necessário. Mas, eu vejo que as suas falas, eu vi um momento muito importante, né? Em relação a esse cartez, o que a gente está fazendo, né? Nessa criminalização, entre os nossos pocos, os nossos pais, principalmente, eu carrego uma história em relação a gente com o meu povo. E a gente foi passar horas aqui contando cada história com uma história de vivência muito grande que a gente faz. Porque eu também passei nessa testura de criminalização de relações dos meus pais, em relação ao meu pai, em relação ao meu amor, e o meu amor, que sou garimpeza, em território de Caragó. E, um pouco tempo depois, eu fui morro em relação a gente com o seu garimpeza. que a gente faz praticamente com a nossa família, onde flora, onde fomos, a gente carrega, com sangue derramado. E é por esse sangue derramado que a gente está aqui, que a gente está bebendo. Valeu, valeu, valeu. Bom dia a todas e todos, parabéns pela informação saída aqui, muito importante. Eu sou o Simara Cavalcante, eu pertenço ao povo Rom, dos assim chamados Ciganos, eu sou Romir Calderach, sou fundadora da Associação Internacional Maire Saracali, e também aluna do Mestrado de Sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais na UNB. E é muito importante esse tipo de diálogo, né? Dando voz aos povos e comunidades tradicionais que estão aqui na Universidade de Brasil. A minha pergunta é a seguinte, nossa organização, ela acompanha a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. Sabemos que as crianças indígenas estão sendo retiradas de sua mãe compulsoriamente e logo em seguida, seguindo para a adoção. A política da justiça, ela em cinco dias, essa criança já está no processo de adoção. Então, eu gostaria de saber como que o seu número familiar, essas mulheres estão sendo preparadas. Porque, se elas têm os seus filhos nas suas comunidades, é pelas parteiras. E quando elas vão para as cidades? Aí, geralmente, chegam casos de que mulheres indígenas, ciganas, quilombolas, que têm pouca escolaridade ou nenhuma escolaridade, só falam seu idioma, vão para o hospital. Então, se aquela enfermeira ou enfermeira ou médica acha que aquela mulher vive numa violência doméstica, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente dá essa definição de que, quando as crianças estão num processo familiar violento, ela tem que ser retirada, essa criança, então, ela é retirada da Nanjari no hospital. Isso é um ponto. Como que as mulheres do seu número familiar, se já estão sendo trabalhadas nesse sentido? A que recorrer, neste momento? Outra pergunta, também, que tem muito sendo discutido, e aí a MSK também tem dialogado muito, é a questão do casamento infantil. O que vocês desconhecem é que casamos, mas permanecemos na comunidade. Nós não vamos num apartamento, numa casa, como vocês vão. Então, como está sendo discutido a questão do casamento? Porque estão ditando, né? A área jurídica diz que é casamento infantil. Como é que o seu número familiar também, Chacriabá, está enfrentando essa questão? Então, são duas questões, são muitas outras questões, mas eu vou faltar somente essas duas, que nos têm preocupado muito, as abordagens. Obrigada. Quem é, por favor? Se apresenta. O senhor tem um bom. Sim. Uma boa tarde, meu nome é Lívia, eu sou da Paula. Alguns anos eu tenho tentado somar alguns vezes, inclusive, desde o suicídio, ou, sim, a ótima vontade, como eu não gosto de utilizar essa palavra. e uma expressão que às vezes me preocupa com as pessoas falam de cada população, o processo sobre perda de identidade e excursídio. Sérgio, você falou muito dessa questão do movimento, da oralidade, do conteúdo, do processo, do que permanece. Eu comecei a escolar que era, mas o processo de perda de identidade permanece. Eu, no diálogo com as pessoas, pensei que essa ideia que nós temos, de que pessoas que fazem parte de sociedade de gestão perdendo a autoridade, ao qual está sendo o corpo, tem um impacto muito negativo. É como se elas não pertencessem o caminho. E eu me questiono se isso não seria uma visão muito fixa. Nossa, sabe a ideia que seria cultura, como você estava falando, e o que a gente espera dessas pessoas. e, na verdade, você acha que a minha pergunta era muito simples. Eu queria saber o que você acha dessas... A contraração, não. A respiração, não. A respiração, não é nem a primeira, porque a gente acha que ela não podia nem ser mencionada. Mas, desde o símbolo, especificamente. O que você acha que ela não podia ter essa discussão? Obrigada. Bom, gente, encerramos. Agora vamos partir para as respostas. Vem as conclusões finais. Então, eu vou responder primeiro. Primeiro, eu vou fazer um comentário maior. Obrigada. Obrigada. E essa questão mesmo, porque quando meu avô fala direto, eu tenho quase um relato patriarcal, porque ele mora com nós. Então, ele me dá conhecimento de graça. Eu fico conversando comigo o tempo inteiro. E ele falava que nós temos que ter cuidado, porque do lado de cá a gente até pode adquirir inteligência, mas é do lado de lá que a gente adquire sabedoria. E aí eu fiz outra metáfora que, então, o mais importante para nós indígenas não é exatamente quando nós aprendemos calçar o primeiro chinelo e sair da aldeia, mas é quando nós chegamos lá e aprendemos e temos a humildade de descalçar e ouvir o outro lugar que também produz conhecimento. Porque epistemologia, etnocídio, para eles não faz sentido. E é assim que nós temos discutido também de um jeito delicado sobre a questão do conselho tutelar e do casamento também. Porque todas as vezes que nós estamos num debate mais amplo com o movimento feminista, ele tem várias relações culturais, que não pode servir de justificativa para justificar a violência, mas nós temos feito essa discussão de um jeito muito cuidadoso para entender melhor como que, por exemplo, no contexto do Machacaí, quando algumas crianças elas são levadas para caçar, mas elas não são usadas para adoção. Na cultura Machaca ali não é permitida. O que é diferente agora recentemente, que explodiu também na questão do Guarani e Kaiowai, que a justiça está determinando a adoção dessas crianças. Há uma ruptura e um impacto muito grande na questão da identidade, da língua, do útero dessas crianças, que são geradas no útero e depois elas vão para outro lugar completamente diferente. No caso de Minas Gerais nós não temos essa situação, não é permitido na cultura Machaca ali, que é um dos povos que mais tem criança nessa situação. E aí o que acontece é que nem outro povo indígena pode pegar para adoção. É alguém do núcleo familiar machacar ali por conta da língua, eles não permitem nem Chakriabá nem Pataxó, mesmo que vai cuidar bem, mas que não pede para adoção por conta do impacto da língua, porque nós não vamos dar nada. Na questão do casamento, também é uma discussão delicada, porque, mesmo com o Chakriabá, historicamente ainda era mais cedo, era com 13, 14 anos de idade, hoje com 15, 16, mas também com a Chakali é comum casar com até 12, 13 anos, 14 anos de idade. Essa é uma das faixas. E aí as pessoas ficam falando dessa questão do casamento infantil. É muito delicado fazer essa discussão, porque a gente tem que recorrer à organização social de cada povo. Por mais que a pessoa vá lá com uma ideia muito boa, precisa entender em que contexto da organização social aquela pessoa está implicada. E na questão dos casamentos, por exemplo, no caso do Chakriabá, é dito como uma coisa boa, só que é isso que eu estou falando, que a partir do momento que eu, Chakriabá, tem 28 anos, não sou casada, nós estamos tentando dizer também que não é uma desobediência cultural, é um processo de transformação cultural. E que aí eu vejo muito mais complicada na questão de adoção, na questão dos machacari, é que lá, por exemplo, as mulheres têm muitos filhos, assim como o Chakriabá, muitos filhos mesmo. Tem gente que tem 12, 15. Mas hoje em dia as mulheres mais novas, assim, da minha idade, elas não querem mais ter 12 filhos, 10 filhos. Então elas têm 2, 3. Mas que a saúde indígena que quer te dar as regras, se aquela mulher forte ou não tem esses 12 filhos. Então muitas mulheres indígenas, mesmo no Chakari, que eu vou falar um caso específico, elas acabam tendo criança num lugar de vulnerabilidade, mesmo sem o acompanhamento da parteira, porque elas têm medo de ir pro hospital e ser feito laqueadora mesmo. Porque existem alguns casos, assim como no Chakriabá também, que é a saúde indígena que determina e quer fazer laqueadora sem a permissão do corpo da mulher. E isso pra mim é uma violência, porque a partir do momento que não é uma escolha minha, aí sim as mulheres indígenas estão sofrendo processo de violência. E aí eu queria abrir mais esse contexto em geral, sem falar de casa a casa, mas pra dizer que todas as vezes que estamos falando de violência, assim como outras populações, mesmo que não sou eu que estou sofrendo violência, mas quando tem uma mulher indígena que cai a porta sofrendo violência ou qualquer lugar que seja, eu estou também sofrendo violência. Então por isso que a questão da violência é um tocante de toda a corporalidade da mulher indígena. E a questão do suicídio, quando você fala também do etnocídio, a questão é que aqui na academia vai ter que se resolver. Como que vai criando tantos conceitos e vai... e lá vai diminuindo pro nosso território e aí depois fala, esse conceito não é bom, toda uma outra pessoa, outro autor está debatendo com esse conceito, assim como o conceito de sustentabilidade. Porque quando eu vou conversar com as pessoas mais velhas, em Xaviabá, eles não falam de sustentabilidade, mas eles falam de algo tão mais profundo, de cuidar da terra, de não ferir a terra, de não provocar cicatrizes na terra, que pra mim isso é sustentabilidade. Aí depois a academia vai falar, essa questão de desenvolvimento sustentável é uma coisa que realmente o capitalismo tem reapropriado, sem nenhum compromisso. Então os conceitos eles vão chegando pra dentro das nossas comunidades e depois logo no contexto acadêmico eles são mudados e transformados. A questão do etnocídio realmente dialoga com esse conceito porque é algo que significa com a matança da nossa identidade. Mas que etno não dá conta de falar da matança de vários povos, porque existem várias raças que esses termos são muito ruins. Então hoje o que nós realmente consideramos e contemplamos é quando fala o povo pra nós indígenas, não etno, etnia. Então assim, são conceitos que foram adquiridos ao longo do tempo da antropologia e que por isso nessa quebra de paradigma a nossa grande contribuição é trazer nossos conceitos no ativo. Eu queria colocar uma questão aqui que eu acho importante, que por que que as sociedades contemporâneas de país capitalista, por exemplo, temem o projeto de sociedade dos povos indígenas? porque ele nega exatamente a competência da sociedade capitalista. Então ele quer exterminar a ideia e se apropriar desse conhecimento para desqualificar. Porque a sociedade do capital, o projeto é totalmente contrário ao projeto dos povos indígenas, que é uma população que tem uma tradição coletiva de uma população de capital, de solidariedade de outras formas, que são formas estruturantes para detonar o projeto capitalista. Então isso que nós temos que ter muito claro por que eles querem exterminar, não é? porque saber que a cultura foi os representantes dessas culturas, porque representam a própria integração do projeto capital. Então isso é muito importante a gente pensar e em si, em torno dessa perspectiva, buscar fortalecer cada vez mais esse diálogo permanente com os povos indígenas. E já finalizando minha fala passada para os colegas, eu quero fazer um convite sério para você, para os colegas, as alunas da Universidade Brasília, que são de diferentes povos indígenas, e o CEAM nos convida para fundar o núcleo de estudos dos povos tradicionais do país. Então nos procurem, nós estamos abertos para ouvi-los e pensar a melhor forma de materializar esse debate, esse diálogo permanente aqui na Universidade, para romper com a invisibilidade e a gente poder conhecer sua língua. Não, eu acho que o CEAM é um espaço importante, um espaço aberto, né? Nós temos vários grupos anti-descendentes, temos grupos da questão da mulher, da questão da LGBT, então precisamos de organizar e materializar o núcleo, um grupo para construir essa força, esse pensamento dentro da Universidade, além de outros programas que possam ter de medo. ou seja, o CEAM junto com o Conselho de Direitos Humanos e demais de outros programas, nós temos que fortalecer uma ação completa de valorização, de respeito ao pensamento, à cultura, ao saber dos povos indígenas. Pode contar conosco, tá certo? O que eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer a todos. Agradecer a todos. o que foi um prazer, porque pensa que para a Universidade é algo que é extremamente rico. Nós saímos daqui com mais e mais inquietações do que quando chegamos. Eu queria dizer assim que, com a sua falta, pelo menos uma questão dentre outras, Eu gostaria de destacar, quando nós realizamos, retomamos o vestibular, que aqui o professor Alué já destacou, o vestibular indígena, eu penso que uma linguagem bem de Zé Léa Chaguiabá é uma ação potente, usando um recurso linguístico que você usa. É uma potência quando a gente abre 72 vagas para a população indígena adentrar a universidade, mas potência gera possibilidades. Quando colocado em movimento, eu diria que o nosso grande desafio é de não trabalharmos uma perspectiva que é comum na educação brasileira e educação superior, carrega essa marca, que é do epistemicídio. Eu penso que esse é o desafio, que é de além de assegurarmos a entrada, que é justa, necessária, é o direito, mas é de trabalharmos na perspectiva do reconhecimento e da aprendizagem comum. Aquilo que o professor Alué Ventura me chamou da atenção permanentemente, da construção da ecologia de saberes, de aprendizagens que dialogam. Porque se não, e aí eu falo como decano de extensão, faremos aquela extensão, vamos estender na linha de um espaço do saber e um espaço do não saber, ou do que tem um saber menos valorizado. Esse desafio que a universidade precisa assumir e que eu tenho certeza que é o que nós nos colocamos. Quando você falava, dizia o Alué, nós temos uma política que é a execução da lei de assistência 4002, onde hoje o que nós queremos é forjar o âmbito da Universidade do Brasil, para além de adentrar quilombolas, indígenas, mulheres, toda a sociedade, é garantir que essa educação estruturada, num modelo extremamente fragmentado, que nega a nossa cultura, que nega as nossas origens, que a gente tem uma universidade que de fato assegure a democracia da permanência. E democracia de permanência significa reconhecer que o conhecimento é algo que se constitui na troca, e não de saberes que são muito apropriados pela sociedade capitalista de forma hierarquizada. Saberes hierarquizados têm a ver com o capitalismo, e não com a universidade democrática. Acho que eu queria agradecer a você, agradecer mais uma vez aos conselheiros, a todos e todas, e passar para o professor, fazer o encerramento, e aproveito e faço o convite, André, para participar do nosso evento aqui na Vila. Obrigado. 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 Os capítulos são científicos também. A experiência é ciência também. E a academia é gente. A academia tem que ser uma coisa que é sugestada, é verificada, é bem trabalhadora, é bem computada. Quando a senhora falava, quando foi esse elemento de sabedoria, porque conhecimento e sabedoria são coisas diferenciadas na historiológica, a gente está pensando nisso. Então, o segundo político, eu acho que esse governo tem que se traduzir numa política de ações efetivas, permanentes, para que a gente faça um espaço indígena pela sociedade e que não sejam ampliados, a transformação cristã. E a academia tem que apresentar essa passagem na verdade, que a gente faz muito por conta das diferenças políticas, dos povos estacionais, etc. que a gente faz muito por conta das diferenças políticas. Então, quando são muito presenciais, a gente não tem que ter esse momento e três que a gente está aqui a discutir pela lei, mas que hoje tem isso na forma que é limita. A gente faz muito prazer, que a senhora está de cada vez, é uma honra para a gente. Para esse senador do Eduardo, que todos nos levantaram, 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 que todos nos levantaram. Então, para mim é um prazer muito grande estar nesse lugar aqui, depois de 21 séculos, né? Estar nesse lugar aqui, dialogando com todo mundo, todo mundo colorido, pessoal de direitos humanos, pessoal da geografia, história, direito. E eu acho que, acredito muito que isso não há conhecimento menor, desde quem está na área de direito, medicina, nós temos muito para dialogar. E dizer também que esse processo de aprovação de 72 vagas para indígena é um processo potente, é uma vitória também, mas que isso representa também uma conquista dos nossos povos indígenas para pensar que nós, cada vez mais, estamos deixando de ser lugar de objeto, de investigação, para ser realmente protagonista do conhecimento e que, mais uma vez, repostar uma fala que eu gosto de fazer. É como garantir um processo de educação que vai desde a educação básica ao ensino superior, ou educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. E para pensar isso, é pensar um processo que nós estamos muito mais aqui do que uma cadeira que conforta o nosso lugar, uma sala de aula, mas é pensar que, quando nós estamos aqui, nós somos seres de ser mentes, ser sementes e deixar de ser somente. Obrigada, pessoal, muito obrigada a todos e todas por convite. Na quinta-feira, às 14h30, nós faremos, todos em torno de rede, da FACE, um debate acerca da realidade que nós estamos vivendo, da situação da universidade. E eu lembro que é importante que toda a comunidade acadêmica, e para além da nossa comunidade acadêmica, que a gente discuta o momento que a Universidade de Brasília é a promessa para conjuntamente construirmos políticas, nações de resistência e de transformação dessa realidade que está sendo imposta a cada um de nós. Então, todos e todas os convidados a participarem desse encontro na quinta-feira, às 14h30, nós estamos aqui na audiência da FACE. Obrigada. E vindo a sua própria indígena, todos e todas, Chá, Chá. Agradecemos a presença de todos e todos e continuamos a prestigiar os demais debates que ocorreram até junho, sempre com a entrada franca. Na semana que vem, terça-feira, nós teremos a satisfação de receber a conferência o Mundo Digital e a Sociedade em Rede com a filósofa e a escritora Viviane Moacé. Estão todos e todos convidados a comparecer. Ótima tarde e até o próximo encontro. Realização Associação Amigos do Cinema e da Cultura